Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com você? Eu espero que esteja tudo bem, tudo certo. Bom, hoje eu vou falar sobre o porquê eu acabei largando o meu Bullet Journal digital e a gente vai falar aí sobre outras formas de organização que eu faço, que continuarei esse ano e porque eu resolvi voltar pro meu Bullet Journal de papel. Bora lá? Bom, gente, pois é, acabei voltando pro meu Bullet Journal de papel, né? Eu tava fazendo no ano passado o Bullet Journal no meu iPad, afinal, eu consegui migrar a minha rotina de estudos completamente pro iPad, eu acho que é muito melhor, até mesmo porque eu consigo separar direitinho, tô estudando espanhol e eu estudo com meu iPad, eu acho muito prático, assim, sem comparação. E aí, no ano passado, né, em 2023, inclusive tem outros vídeos aqui, né, do meu método Bullet Journal, que eu tenho um vídeo de 2021 e que é basicamente o mesmo método que eu vou usar esse ano de 2024, também tem o meu Bullet Journal digital que eu fiz no ano passado, de 2023, vou deixar o vídeo aqui em cima também. Mas, de qualquer forma, eu fiz um pra vocês que eu vou mostrar mais tarde. Mas vamos voltar aqui pro de papel. Gente, eu juro pra vocês que eu pensei que eu ia conseguir largar o papel, né, já que eu tenho muita coisa no digital, como eu falei, eu estudo com meu iPad, eu leio com meu Kindle, não sinto mais tanta falta de ter um livro pra eu ler, porque eu leio com o Kindle, claro que algumas, alguns dos livros eu gostaria de ter físico, adoraria. Mas, como eu moro fora, o amanhã é muito incerto, o meu futuro é muito incerto, eu prefiro ter o meu Kindle. Até mesmo porque, gente, eu pego o livro emprestado ainda das bibliotecas dos Estados Unidos, então, pra mim, o Kindle funciona muito bem pra eu ler e o iPad funciona muito bem pra eu estudar. Mas a minha organização pessoal, eu vou voltar pro papel. Sim, eu vou voltar pro papel, principalmente porque eu me sinto mais criativa no papel, me sinto mais livre. É um momento, assim, que eu levo muito até mesmo como hobby, porque eu gosto de fazer as páginas do Bullet Journal. Pra mim, é interessantíssimo fazer lettering. Eu tava sentindo saudades de escrever, né? Existe um método de lettering, que é só aquelas letras bonitinhas que você faz. Eu tava sentindo muita falta, porque eu gosto bastante, então resolvi voltar pro Bullet Journal. Então, eu tinha esse caderninho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ele por dentro. E eu já fazia o meu Bullet Journal de 2022 nele. E aí, como tinha algumas folhas, né? Algumas páginas disponíveis, eu voltei pra ele mesmo, né? E quando acabar, eu compro outro. Esse Bullet Journal, esse caderno, ele é estilo Moleskine, né? Mas não é da marca Moleskine, porque o Moleskine é uma marca. Mas ele é muito bom, e eu comprei na Michaels, nos Estados Unidos. E a folhinha dele é pontilhada, bem pontilhadinha. É a folha que eu gosto bastante, mas tem folha que é quadriculada. Eu já cheguei a fazer com folha quadriculada também, eu acho que foi em 2018. Meu primeiro Bullet Journal... Não, 2017. Meu primeiro Bullet Journal foi de folha quadriculada, mas aí eu achei melhor ir pra folha pontilhada mesmo. E aí eu já comecei, eu tô muito, muito, muito empolgada. Sério, já fiz algumas páginas, mas ele não será somente esse, né? Meu único método de organização. Eu também tenho um planner semanal, que eu ganhei, na verdade. Ganhei do meu primeiro estágio, quando eu estava aqui na Hungria, em 2021. E aí ele é basicamente mais ou menos assim como é, como eu já fazia as minhas páginas do Journal. Então eu resolvi fazer o meu planejamento semanal nele, até mesmo porque o meu objetivo é eu terminar esses dois, né? No próximo ano. E aí eu compro um e continuo com o Journal. Que é o método que funciona pra mim. Então, ó, por dentro ele é assim. Ó, tem um bonitinho. As páginas, aí tem os dias da semana. Aí tem uma to-do list, né? Com a lista de afazeres. E aí tem o espaço pra notas. Então eu tô usando ele. Ele já tá na metade, porque eu já usei tudo isso aqui. Ele tá realmente na metade. Então, o plano é que eu consiga terminar com ele esse ano. Então, planejamento semanal será aqui. Uma coisa que eu incluí no meu ano passado e que pretendo continuar pelos próximos quatro anos, é um diário de cinco anos. Pois é, eu tenho um diário de cinco anos e tá sendo interessantíssimo fazer um diário. Quando eu preciso escrever mais, eu uso um outro caderno ou bloco de notas do celular mesmo. Mas a ideia é que eu consiga lembrar, assim, de pequenas coisas, dos dias, né? E ele, deixa eu mostrar como ele é por dentro. Porque eu tenho umas páginas que não estão escritas. Que é de quando eu estava na Espanha e eu não levei. Mas ele por dentro, olha, assim. E aqui tem os anos, né? Que aí você vai completando, né? Aqui vai ser 2023, 24, 25, 26, 27. Então, sigo escrevendo nele. É muito gostoso fazer isso. Faço todas as noites. Às vezes eu deixo passar uma noite ou outra, mas aí eu escrevo sem falta no dia seguinte. Tanto esse diário de cinco anos, como este planner semanal, eles são da Flying Tiger. Que é uma loja que tem em vários países aqui na Europa. É uma loja que eu gosto muito, tem muita coisa fofa. Quando eu vi esse diário de cinco anos lá, eu falei, cara, é o meu momento. Porque ele é compacto, eu vou conseguir escrever um pouquinho, assim, todos os dias, né? Pra ter esse exercício e vai ser ótimo. E aí já recomecei, porque afinal hoje é dia dois de janeiro. E primeiro dia já foi falando das eleições do ano passado. E eu li, eu fiquei, sabe? Eu lembrei, assim. Aí foi bem gostoso. Mas vamos ver, né? O que me promete esse diário nos próximos anos. Eu acho que é um exercício muito legal. E eu acho que é algo muito simples que você consegue fazer em casa com qualquer caderno. Você não precisa necessariamente comprar um diário de cinco anos. Você pode pegar um caderno qualquer e ir fazendo esse exercício. Eu acho que super funciona. Beleza? Com um diário de cinco anos, no mesmo dia, eu comprei mais dois. Que são esses dois aqui. Esse caderninho de cem coisas. E aí são cem coisas que eu quero conquistar, criar, aprender, compartilhar, melhorar, ver, lutar por, experienciar, organizar e sonhar o que eu estou fazendo. São cem coisas. E ele é muito fofo. Eu comprei porque eu achei interessante. E aí ele é meio que separado por essas coisas mesmo. Por exemplo, coisas que eu sonho fazer, sabe? Coisas que eu sonho fazer. E aqui está em branco, porque eu não tinha colocado. E aí você meio que tem que separar. O que você quer fazer, por que você quer fazer, como que você quer fazer. Tem a página. E aí você pode marcar. Eu fiz, eu tentei, eu mudei de ideia. E aí você coloca a data. Eu achei bem legal e são realmente, as páginas são numeradas pra cem coisas. E aí eu escrevi, né, em algumas delas, coisas que eu quero fazer. E eu amei muito. Eu amo ele. E eu tenho esse bloquinho de notas que eu deixo do lado da minha cama. Que é ideias que eu tenho no meio da noite. Pois é, às vezes eu tenho ideias. E eu não consigo colocar essas ideias em prática. Ou às vezes eu esqueço as ideias. Então, eu tenho esse caderninho. Eu achei muito bonitinho. E aí ele meio que também tem a data, a ideia, né. E aí você pode descrever aqui a ideia que você teve. E aqui embaixo fala, né, revolucionário, vai me fazer rico, talvez não consiga. Vai me fazer feliz, pode salvar o mundo. E tem espaço pra colocar o que você pensa. Eu achei bem legal, né. Então eu comprei. E foi isso. Então, são esses os meus métodos atuais. Né, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 caderninhos, mas eu espero que reduza a 4, né. No próximo ano e vai ficar só eles. Eu amo escrever, gente. Eu amo escrever. Por mim, assim, fica escrevendo por horas. Meus pensamentos, coisas que eu quero alcançar. Eu amo muito. E o Bullet Digital, eu acabei atualizando mais por vocês. Porque eu sei que tem gente que não curte escrever, fazer o Bullet Digital escrevendo mesmo. E aí, por isso, eu resolvi atualizar ele. E eu vou deixar o link pra compra aqui embaixo, caso você tenha interesse. Mas bora lá, que eu vou mostrar como que ele está por dentro pra você. Porque eu acho que é muito interessante você ver. Agora vamos ao Bullet Digital. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que é do ano passado. Onde eu mostro pra você como que eu organizava o Bullet Digital. E nesse aqui eu vou mostrar só as páginas. Porque algumas delas mudaram, tá bom? Então, vamos começar pelas capas. As capas, elas continuam bem parecidas. Então, a gente começa aqui com a primeira capa, que é 2024. E você consegue montar o seu Vision Board. E aí, aqui em janeiro tem calendário, espaço pra colocar metas, lista de leitura e alguma nota que você queira colocar. No meu, né, como vocês puderam ver. No de papel ele é bem parecido. É realmente o que eu uso. Mostrando aqui pra vocês o meu janeiro, né, sem ser do Bullet Journal. Vou até desligar aqui a tela pra ficar mais claro. Ele vem assim. O calendário, parte de filmes, porque eu gosto de anotar os filmes aqui. Metas e lista de leitura, tá? Só que no meu Bullet eu faço em inglês. E aqui eu faço em português. Beleza? Então, são assim todas as capas. E aí você pode montar dentro do GoodNotes por mês. E aí você pode se organizar da forma que ficar melhor pra você. Ou se você imprimir também, você pode montar aí mês a mês. Beleza? Então, essas são as capas. Aqui temos o planejamento anual. E aí vem um monte de paginazinha. Eu vou voltar aqui do início pra vocês verem. Então, temos aqui janeiro, fevereiro, março. Um calendário. Passando pro lado, tem essa página que eu amo. Que é o Ano em Pixels. É uma das minhas páginas favoritas. Que você consegue ter uma ideia de mais ou menos como será o seu mood do ano. Logo em seguida, tem essa metas do ano que eu modifiquei. Então, eu coloquei por tempo de objetivo, tá? E qual ação diária e semanal você tem que fazer. Por exemplo, uma meta de línguas. Que é a que eu tenho, né? A meta de espanhol. É um objetivo de 12 meses. Que é chegar no nível C1 de espanhol. Então, tem algumas ações diárias e semanais que eu preciso fazer pra essa meta. Por exemplo, pra eu chegar no nível C1 de espanhol, eu tenho que estudar um pouquinho todos os dias. Continuar com as minhas aulas, né? Com a professora na Talkers. E entre outras ações que eu quero fazer. Beleza? Então, é mais ou menos isso que você vai fazer aqui. Temos também esse de metas financeiras. Que aí você tem a sua meta anual. Qual o balanço que você começou. E qual a sua meta mensal para guardar dinheiro. Então, você vai preenchendo e vai enchendo o seu cofrinho. E conforme você vai preenchendo, você dá um check aqui ao lado. Beleza? Então, você coloca aqui o valor e vai dando o check. Próxima página é a lista de leitura. Que ficou assim esse ano. E aí você pode repetir ela quantas vezes você quiser. Mas, basicamente, eu deixei aqui um espaço pra você copiar e colar a capa do livro. Por exemplo, você tá lendo Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Você pode vir aqui em imagem. Temos aqui a capa do livro. E aí você pode copiar, voltar aqui e colar. Ai, fica muito fofinho. E aí você pode colar a capa do livro aqui que você está lendo. Não é da forma que ficar mais legal. Beleza? Enfim, não vou me prolongar muito, mas a ideia é essa. E aí temos este modelinho aqui. Temos lugares visitados dessa forma. Então, você pode escrever aqui. Séries e filmes. Você pode escrever aqui dentro ou aqui do lado. E também você pode pintar as estrelinhas. Quantas estrelas você dá. E aqui séries e filmes e docs. Eu fiz de uma forma diferente. Pra que você tenha essa mesma liberdade. Então, como a gente estava falando do Harry Potter. Você pode vir aqui. Sei lá. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Copiar. Vir aqui e colar. Beleza? Bem aberto. Sei lá. Ficaria assim, meus amados. Beleza? E aí você pode escrever aqui o nome do filme. E pintar as estrelinhas. Aí. E é isso. Tá? E deixei essa página de estudos. Não sei porquê, mas eu acabei deixando. Tá? Pra vocês. Então, é isso. E o planejamento mensal e semanal. Que você pode usar pra todos os meses. Então, temos essa visão mensal. E aí você vai escrever aqui os dias da semana. Conforme começa. Então, se o dia primeiro começar numa quinta. Você vai começar aqui. E vai escrevendo. E aqui tem as notas que você pode fazer. E o planejamento semanal. Como se fosse uma capinha pro seu planejamento da semana. Quais são as suas metas dessa semana. Checklist de coisas que você precisa fazer. E o seu rastreador de hábitos. Aqui no meu rastreador de hábitos. Só pra vocês terem uma ideia. Eu fiz um pouco diferente. Porque eu acho que funciona melhor assim pra mim. Que na verdade ele é mensal. Vou colocar aqui em cima. Só pra vocês lerem. Mas o meu é mensal. E eu coloco algumas metas de coisas que eu quero muito fazer. Por exemplo, tomar banho e passar creme. Sabe? No corpo. Correr dois quilômetros todos os dias. Ler por vinte minutos. Comer uma fruta. Tomar três litros de água. Eu tô com uma meta de parar de tomar álcool. Álcool em geral. Então eu coloquei aqui também pra começar. E aí você pode ir mudando conforme um mês, obviamente. E aí você pode fazer essa meta por semana. E medir por semana. Beleza? E aí você pode dar um check. Pintar. O que ficar melhor, né? Pra você. Ó. Pintar também. O que ficar melhor. Beleza? E aqui durante a semana. Pode colocar a data. E colocar os seus afazeres. De cada dia. Bele? Bele. E temos por último algumas frases que eu acho super legais pra você decorar. Então eu coloquei frases que eu realmente vou usar no meu bullet journal. Que é essa aqui. Talvez seems impossible until it is done. Seu sempre parece impossível. Até ser feito. Haja como a pessoa que você gostaria de se tornar. Faça acontecer. E choque todo mundo. Acredite em você mesmo. Que aí tem esse bio que é pra você ser você mesmo. Coisas incríveis. Nunca vem de zonas de conforto. Eu adoro essa frase. Eu amo muito. E é isso, gente. Então o vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez. Se você tem interesse em comprar o meu bullet journal digital. Você pode imprimir. Você pode usar no iPad. O que ficar melhor pra você. Vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar. Um valor muito baratinho. R$19,90. Tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe um like. Já se inscreve nesse canal. Se você ainda não está inscrito. Um beijo enorme. E tchau.